Paredes, fachadas, muros, portas, janelas e portões. Dar um bom acabamento e novas cores para cada um desses elementos faz parte do dia a dia do pintor de obras. A beleza do novo é a pintura, o acabamento. É muito importante todo profissional ficar antenado e procurar as novidades do mercado. A gente tem que estar atento às tendências de cores, à forma de aplicação. Cada dia aparece uma coisa nova, é um tipo de textura, é um tipo de tinta nova. Lixa, massa corrida, tintas e pincéis são alguns dos instrumentos de trabalho do Amaury, pintor que trabalha como autônomo. Sou profissional autônomo, trabalho no segmento de construção civil. Comecei a trabalhar com obras nas grandes empresas e automaticamente, de acordo com o tempo, o período, eu fui adquirindo conhecimento. E esse conhecimento me facilitou ter pequenos reparos fora, nas horas extras. E aí chegou um tempo que eu fui tendo bastante serviço, onde eu decidi, até por condição de ganhar um pouco mais, migrar para ser autônomo. Eu faço a pintura parede, que seria latex, e também portas, que tem que estar incluso, portões, janelas. Então, ou seja, parede, madeira, metal. Pintura é também a especialidade de Gildasio, que trabalha na construção civil. Vim para São Paulo em 1973, estou aqui há 40 anos, já como profissional em pintura. Eu entrei aqui na construtora por indicação de um rapaz que trabalha aqui mesmo. Hoje eu trabalho com pintura, eu faço laquiação, sempre laquiação, texturas. Maurício, por sua vez, trabalha para uma empresa especializada em serviços de pintura. Eu sou um pintor terceirizado, sou contratado por empresas, normalmente, para fazer pintura residencial, pintura predial, pintura básica. Novas construções, grandes e pequenas reformas acontecem em todo lugar. E andando pelas ruas da cidade, a gente logo percebe isso. E onde tem obra, tem trabalho para o pintor. A gente está vendo que a construção civil hoje tem bastante crédito na área imobiliária. Em 2005, nós tínhamos em torno de um milhão e meio de trabalhadores com carteira assinada. Hoje, nós temos em torno de três milhões e meio com carteira assinada no Brasil. O que mais precisa na obra hoje, em termos de profissão, é o pedreiro, é o carpinteiro, é o pintor e o armador de aço. Se a construção civil está bem, o emprego pintor está muito bem também. O Ministério do Trabalho e o Emprego produz um documento chamado Classificação Brasileira de Ocupações, ou CBO, que descreve as ocupações e informa o que é preciso para exercer cada uma delas. Segundo a CBO, um pintor elabora o orçamento, organiza as ferramentas, prepara os equipamentos de trabalho, corrige e prepara as superfícies para a aplicação das tintas, prepara materiais para fazer os acabamentos e aplica as tintas. O básico para pintor é fundamental que ele tenha o conhecimento, tanto da preparação da parede ou do metal, e automaticamente a qualidade da tinta, que é fundamental. Ele tem que lixar, ele tem que tirar a poeira, ele tem que aplicar um fundo específico para esse tipo de parede. Tem que saber analisar uma pintura, uma parede, para ver se a parede não tem umidade, e se tiver tudo em ordem, então trabalhar com os materiais certos. Fundo preparador, um bom lixamento, amaciamento, e aí uma pintura bem enrolada é importante. Hoje, o profissional que trabalha com qualidade, que faz o serviço bem feito, ele se valoriza e cobra realmente um preço justo e de acordo com a qualidade daquele serviço que ele está prestando. O mercado continua exigente, vai ficar cada vez mais exigente. Então, o importante é ele estar sempre atualizando, conhecendo bem os produtos que ele vai utilizar, a forma correta de aplicação desses produtos. Pintura residencial, pintura de escritórios, aplicação de texturas e vernizes. Para fazer todos esses trabalhos, é preciso conhecer as técnicas adequadas. Quando a pessoa não domina as boas técnicas de pintura, o que vai acontecer? Ela pode, esses problemas podem se mostrar lá no final do serviço, através de um descascamento, através de bolhas, através de rachaduras, craquelamentos. É muito importante ter um conhecimento técnico do que, aonde você vai trabalhar, porque tem que saber qual a tinta usar, qual a ferramenta, o pincel, o rolo ou pistola. Tem que ter custo para você não ficar atrás, aí fora. Hoje eu estou aqui, amanhã eu não sei. Novidades em relação aos produtos, instrumentos de trabalho e tecnologias estão sempre surgindo. Por isso é importante que o pintor esteja sempre atualizado. A gente tem que estar atento às tendências de cores, à forma de aplicação. Cada dia aparece uma coisa nova, é um tipo de textura, é um tipo de tinta nova, é um efeito jeans, é o linho, é o grafiado, que já é antigo. O bom pintor tem a obrigação de se atualizar e fazer cursos. Existem muitos cursos que são gratuitos, oferecidos pelas marcas, pelas lojas de tinta de renome e até pelas grandes empresas de tintas. Para quem trabalha como autônomo, ainda tem mais uma coisa que é preciso. Criar uma rede de contatos profissionais e estar sempre conquistando novos clientes. Para divulgar o meu serviço, eu optei pelos cartões. Recentemente, montei um site e também tem a condição de cada cliente que já presta o serviço, esse cliente refere para um outro conhecido, que automaticamente eu vou criando uma rede. Então, isso é principal dentro do meu segmento. Se não fosse isso, eu teria dificuldade. Então, ou seja, a referência é muito importante. A maior propaganda que um profissional de serviços pode ter, e profissional de pintura não é diferente, é o boca a boca. Sempre a indicação. Ele pode fazer alguma propaganda em revista, em jornal, em uma plaquinha, mas onde ele vai pegar bons serviços é através das indicações. Quem já trabalha na área há mais tempo pode dar dicas importantes para quem está começando. Então, vamos ouvir alguns conselhos de quem sabe o que faz. Mas se você entra numa casa montada, um apartamento montado, você vai isolar todos os móveis, trabalhar com cuidado, né? No final do dia, limpa o que tiver de limpar, não danifique nada, trabalhe corretamente, que você sempre vai ter serviço. Alguém sempre vai te indicar. O profissional autônomo não ganha mensal, ele ganha por trabalho. Como empreendedor individual, posso emitir a nota fiscal, posso também fazer parcerias com empresas, eles aceitam por estar regularizado, né? E caso fechar um serviço com o cliente, ele vê que você emite nota fiscal, já tem uma empresa aberta, aí ele passa um pouco mais de credibilidade. Olha, é importante o pintor ter algum conhecimento técnico para poder elaborar uma pintura. A pintura, ela parece fácil, mas na verdade ela tem uma série de coisinhas que podem dar problema lá no final. E como será o mercado de trabalho para quem está começando? Novos prédios, casas e obras públicas, além de reformas residenciais e comerciais, propiciam oportunidades de emprego para o pintor de obras. Hoje nós estamos falando num consumo, este ano, que será em torno de 1 bilhão e 200 bilhões de litros de tintas. Isso é muito positivo. Isso representa o dobro do que se produziu e se vendeu de tintas há 10 anos atrás. Isso é muito fácil de entender pelo grande potencial que existe no nosso mercado. O consumo de tinta por habitante hoje, falando de tinta imobiliária especificamente, é em torno de 6 litros de tinta por habitante por ano. Então a gente vê um potencial muito grande a ser realizado. E consequentemente uma demanda de profissionais para que toda essa tinta possa ser aplicada. E possa ser aplicada com qualidade para que haja uma satisfação do consumidor final. E não se esqueça, fique de olho nas oportunidades de trabalho e atualize sempre o seu conhecimento. E não se esqueça, fique de olho no nosso canal. E não se esqueça, fique de olho no nosso canal. E não se esqueça, fique de olho no nosso canal. E não se esqueça, fique de olho no nosso canal. E não se esqueça, fique de olho no nosso canal.